Friends, agora a construção do gráfico da função de segundo grau. Vamos aos passos. Primeiro passo, achar as raízes. Eu acho as raízes como? Igualando a função a zero. Igualando a zero, eu tenho o primeiro passo, delta, B ao quadrado, então menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Perfeito? Vai ficar o quê? 36 menos 20, delta igual a 16. Perfeito. Achei o delta, vou achar as raízes agora. Agora, x igual a menos B, menos, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Tenho as raízes, sim, vai ficar 6, que menos com menos é mais, mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, sobre 2. Tenho as duas raízes quais? 6 menos 4, 2, sobre 2, 1, está aqui. E a outra raiz, 6 mais 4, 10, sobre 2, 5. 1 e 5 as raízes. Posso afirmar o quê? Sendo A positivo, a parábola está com a concavidade voltada para cima, sorrindo, A positivo. Então, eu afirmo que corta nas raízes, o eixo X, no 1, corta no 5, 2, 3, 4, corta aqui no 5. A parábola está sorrindo e corta o eixo Y no valor de C. E qual é o valor de C? Está aqui, 5, é onde vai cortar o eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. Corta com certeza aqui. Minha parábola, ela sorri, desce, toca no 1. Em algum momento, ela faz a curva e volta a subir. Sandro, onde ela vai fazer a curva? Eu vou prolongar aqui um pouquinho. Ela vai fazer a curva no vértice. E como eu acho as coordenadas do vértice? Eu tenho aqui o X do vértice, é uma das coordenadas, e o Y do vértice é a outra coordenada. Sandro, eu posso calcular? Pode calcular. Porém, sendo o X do vértice menos B sobre 2A, calculando, eu tenho menos menos 6 sobre 2 vezes 1, 2, que dá 3, perfeito? O que eu posso afirmar? Que o X do vértice, que é o valor que está aqui, ele é simétrico das duas raízes, ele tem a mesma distância, ele é equidistante das duas raízes, está exatamente no meio. Então, sem cálculo, você já poderia deduzir. 1, 2, 3, 4, 5. Dois unidades para cá, dois para cá, o X do vértice seria o 3, que é o que está aqui, perfeito? E o Y do vértice? Vou achar ele agora aqui. Y do vértice, é só você pensar, tem o vértice e tem o valor relacionado à coordenada Y. O nome é Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. O delta é 16, então é menos 16 sobre 4 vezes 1, 4. Menos 4 é meu Y do vértice. Aqui o menos 4, formei meu gráfico da função. Analisando ele, eu posso afirmar o quê? Que o vértice é onde a parábola muda de sentido e o vértice fornece o valor mínimo da função, que é o menos 4. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!